Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a primeira aula do módulo de trigonometria, onde a gente vai falar sobre a lei dos senos e dos cossenos. Então, primeiro vamos tomar esse ângulo aqui. Então, nesse desenho a gente tem a representação de duas retas, essa vermelha e essa em verde, e elas estão formando um ângulo, que é o ângulo em azul. E eu quero saber qual é o tamanho dessa parte pontilhada preta, que é a distância entre o vetor vermelho e o vetor verde, certo? Aqui eu vou aplicar para vocês algumas ideias já sobre por que usar a lei dos cossenos. Então, quando a gente tem o valor de dois lados, supondo que eu tenho o tamanho do lado vermelho e do tamanho verde, do A e do C, eu não poderia usar, não encontrar o B pelos métodos normais que a gente conhece. Então, por exemplo, eu não poderia usar o teorema de Pitágoras, por quê? Porque, a princípio, eu não sei se tem ou não um ângulo de 90 graus, certo? Então, eu não poderia aplicar diretamente isso. E a minha pergunta é, se eu não tenho certeza, como é que eu poderia organizar isso, organizar esse cálculo? Então, antes de eu apresentar a lei dos cossenos, assim, para vocês, que ela parece muito com o teorema de Pitágoras e talvez confunda, eu preciso dizer para vocês, assim, se eu tivesse a opção de usar o teorema de Pitágoras, é porque eu sei que o ângulo é de 90 graus, certo? Então, eu sei que o ângulo é de 90 graus e isso garante para mim que a lei dos cossenos vira o teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, se o cosseno de A, o ângulo A fosse 90 graus, lembrando que aqui, se esse ladinho é A, o ângulo oposto dele é o ângulo A. Então, o ângulo oposto dele é esse aqui. Então, esse é o lado Azinho, esse aqui é o ângulo A. Se o ângulo A valesse 90 graus, perdão, pessoal, se o ângulo A valesse 90 graus, que é esse aqui, significaria única e exclusivamente que esse era um triângulo retângulo. Mas o cosseno de A de 90 não é zero? É, ou seja, isso aqui tudo ia sumir, certo? Ia ficar A² igual a B² mais C². Mas olha que interessante, essa é a fórmula do teorema de Pitágoras quando A é hipotenusa. E é verdade, porque lembra que a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus? Então, se esse for um triângulo retângulo, a gente sabe que a lei dos cossenos funciona também, certo? O mesmo aconteceria, por exemplo, aqui eu tenho o lado B, então, eu sei que o ângulo B é o oposto a ele. Nesse caso aqui, eu disse que ele é 30, mas supondo que ele fosse 90, aqui ia ser 2 vezes A vezes C menos cosseno de B. Se B fosse 90, o cosseno de 90 é zero, então, isso aqui some. E seria B² igual a A² mais C². E B seria a hipotenusa, porque ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, o mesmo valeria para o cosseno de C. Agora, voltando ao desenho. Antes de conhecer a lei dos cossenos, eu posso fazer algumas representações que facilitam. Então, supondo que C é o cilado inteiro. Eu poderia criar ângulos de 90 graus. Então, por exemplo, supondo que eu traça essa reta aqui, que está em pontilhado, formando um ângulo de 90 graus. Está vendo aqui? Aqui é o quadradinho. Então, o ângulo é de 90 graus. Então, eu conseguiria um triângulo retângulo aqui e um retângulo aqui. Então, eu poderia fazer essa separação e encontrar o valor de B. Então, vamos lá. A primeira pergunta é... Vamos dar o exercício por vez. Eu quero saber o valor de Y, sabendo que esse lado vale 4, esse vale 5 e esse ângulo vale 30. A primeira coisa que eu tenho que saber é qual que eu vou usar. Se eu vou usar a equação 4, a 5 ou a 6. Porque, para saber qual o teorema dos cossenos eu vou usar. Então, por exemplo, eu quero encontrar o valor de Y e o oposto de Y, o ângulo que eu tenho, é o oposto de Y. Está vendo? Então, ou seja, eu preciso usar uma, um desses aqui, tal que o ângulo que eu vou escolher Y seja oposto a 30 graus. Ou seja, dá sempre na mesma. Perceba, por que dá na mesma? Porque se eu fosse usar o Y como sendo A, o cosseno dele ia ser oposto e ia estar aqui. Se fosse B, a mesma coisa. C, a mesma coisa. Então, é independente. Então, o que eu preciso saber do teorema? Vai ser o ângulo que eu quero descobrir. Então, por exemplo, se o cosseno de C é o ângulo oposto a ele, ao quadrado, igual aos dois que eu conheço, os ao quadrado, menos duas vezes o dois que eu conheço, vezes o cosseno do ângulo oposto. Então, vamos lá. Então, eu quero descobrir o valor de Y. Então, vai ser Y ao quadrado é igual. Agora, os dois que eu tenho. 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos duas vezes 4 vezes 5, porque é A vezes B, vezes o cosseno desse ângulo. Então, se o valor é Y, por que eu estou fazendo o cosseno de 30? Porque é o oposto a ele que eu conheço. Cosseno de 30. Então, fica Y ao quadrado é igual a 16 mais 25, 16 que é 4 ao quadrado, 25 que é 5 ao quadrado, menos 40 vezes raiz de 3 sobre 2. E eu chego que Y ao quadrado é aproximadamente 6,35, e a raiz quadrada desse número é 2,5. Certo? Então, eu tinha esse número ao quadrado, tirei a raiz, ficou a raiz quadrada de 6,35, que é 2,25. Ou seja, eu sei que esse lado aqui vale 2,25. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a lei dos senos. A lei dos senos, ela relaciona o seno e o lado de forma diferente da lei dos cossenos. Então, ele diz que sempre o valor do lado dividido pelo seno do ângulo ele é constante para todos os valores. Então, A dividido pelo seno dele dá o mesmo valor que B pelo seno dele e C pelo seno dele. Isso por quê? Porque isso é uma razão. Para quem tem dificuldade com razão, vê o módulo de grandezas proporcionais lá no canal da Unacádico. Então, vamos ver este exemplo. Supondo que eu tenho os lados A, B e C e um ângulo de 30 e um de 70. E eu fiz esse comprimento H pontilhado, que é igual eu fiz no anterior, formando ângulo de 90 graus na base. Então, vamos lá. Eu poderia escrever essas relações da seguinte forma. A sobre o seno de 70. Por que o seno de 70? Porque é A pelo ângulo oposto a ele, que é 70. B pelo ângulo oposto a ele, que é 30. E C pelo ângulo oposto a ele. Mas, opa, o ângulo não está aqui. Não está ali, mas eu sei que ele vale 80. Por que eu sei que ele vale 80? Porque a soma dos ângulos em um triângulo é 180 graus, certo? Então, se eu já tenho 70, já tenho 30, eu já tenho 100. Para 180, falta 80. Então, vamos lá. Do exercício anterior, eu sei que o lado A vale 4, o lado B vale 2,15. E supondo que eu quero descobrir quanto vale o lado C, que é esse aqui de baixo, certo? Então, A, C vai ser 4 sobre seno de 70, dividido por C sobre seno de 80, certo? Que o ângulo é aqui. Então, fica 4 vezes seno de 70, 0,94. Seno de 80, 0,98. C é igual a 4,19, certo? Então, a gente encontrou o valor de C sabendo o valor de A e o seno dos dois ângulos, que também é possível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assistam essa e outras no canal do YouTube da Unacademy e lá você encontra todos esses outros módulos. Muito obrigada e até a próxima!